IMG Multimídia apresenta Primeira Feijoada do Ivonir Machado Agora eu quero convidar o Flavinho, o gaiteiro Esse gaiteiro que toca o Mariel também tocou muitos anos, garoto senhor, comigo E pra minha alegria eu vou botar ele e o Fogaça a tocarem junto Que iniciaram lá no garoto senhor com a gente O Ayr deve estar por aí também Garrapreço, mulher Lanchou Trabalho a semana inteira numa xanga que arrumei Pra depois gastar na farra tudo que eu arrecadei Mas não importa quando gastar eu sou feliz Que na semana que vem Faço de novo o que eu fiz Sou meio louco, bagaceiro e mesmo um pouco ninguém vai me segurar Não quero um trago de graça se bombeira Eu quero batas que faça o gínel de chorar Sou meio louco, bagaceiro e mesmo um pouco ninguém vai me segurar Não quero um trago de graça se bombeira Eu quero batas que faça o gínel de chorar E aí, mulher Não chora desse nada, não chora Me desculpe se eu desrolei com as minhas esporas Não chora desse nada, não chora Não chora desse nada, não chora Me desculpe se eu desrolei com as minhas esporas Não chora desse nada, não chora E coça tua cabeça no meu ombro E esse vagão velho me consola Chora no ombro do velho Chora minha coisinha boa Chora no ombro do velho Que o velho tempo é boa Chora no ombro do velho Chora minha coisinha boa Chora no ombro do velho Que o velho tempo é boa Tu vai morrer de saudade Tu vai gemer sem sentido Tu vai chamar o marvado Que te deu aulas de amor Tu vai lembrar do velho Que te cobrir de flor Levando o vinho dos peixes Chorando e fazendo amor Cuide-se bem mulher, cuide-se bem mulher Que não me abora Cuide-se bem mulher, cuide-se bem mulher Que me te adora Cuide-se bem mulher, cuide-se bem mulher Que não tão fora Cuida-me deste meio Que é no ombro dele que tu chora Olha o surungo aí, vem Ai o surungo pra ser bom Tem que dançar, tem que dançar Mais um namoro pra ser bom Tem que beijar, tem que beijar Ai o surungo pra ser bom Tem que dançar, tem que dançar Mais um namoro pra ser bom Tem que beijar, tem que beijar Fim de semana tem ser um guadinho Tem que dançar, tem que dançar Moça bonita, acordeonada Violão e trago A gaita ronco, os pares dançam no salão Com pano, solvando pano No retro som da paixão Ai o surungo pra ser bom Tem que dançar, tem que dançar Mais um namoro pra ser bom Tem que beijar, tem que beijar Ai o surungo pra ser bom Tem que dançar, tem que dançar Mais um namoro pra ser bom Tem que beijar, tem que beijar Ai já dá bate coxa na bailanda do fundão Se a colher é com as morocha Na penumbra do antião Ai já dá bate coxa na bailanda do fundão Se a colher é com as morocha Na penumbra do antião Num tal despixa em rolo A gaita se desmancha E no trote descebolado Até a noite é pé de cancha Lagoa faixa e ar de canha Vai de um lado pro outro lado O chinário é do seu assanho Desce o surungo largado E é tempo de rodeio Galuxa Tiro de laço Tiro de aras Companheirada Com chimarrão No sarandeio Pelas de tocas No entremeio De um canção Pravas retentes Pons e oleiros Canções nativas E o carreteio Entrelaçados Em harmonia A pé do fogo Neste rodeio É do acampamento Do lugar da pousada Onde se descansa Mas sempre De baraca armada Na boca da noite E meu pingo estilhado É o retornado Rodando o palanque Um mês que terminou Lidando na estança E o clamor E essa ânsia Não há quem escapou Com baixa novinha Comprei meu boliche E dele capricho No manhã da estanga Sorriso na cara Que a mágoa me escapa Me voou pra paleta Campeando uma tchanga E dele que tem A trota e galope Meu pingo estradeiro Conhece a cidade Não se anevai Este namoroço Parece que ouço Mesmo do regai E dele que tem A trota e galope Meu pingo estradeiro Conhece a cidade A trota e galope Este namoroço Parece que ouço Mesmo do regai Abre essa galeta Pra tocar uma vaneira Dessas vaneiras Que se toca São os acordes do pulsar Dessa querência Dessa querência E a convivência Vai me alando os corações Quando um gaúcho Leva o pão Pra meu abraço Nesse compasso Da bandeira Que se toca Fazer um gostado Eita, mano! Matando a saudade do Rio Grande Pra mim, valeu, meu querido